Olá, sejam trazidos a mais um episódio de Batalhas Jurássicas e hoje no campo teremos De um lado do ringue, o famoso e estridente Tironossau Um dinossauro bem grande, diferente dos outros carnívoros e bem feroz, olha só Aí vão as informações científicas sobre ele E de outro lado do ringue, hã? O que que foi isso? Hum, o que? Uou, ta passando muito rápido, eu acho que é o Quads ou Quatros Aí vão as informações científicas dele Aí vão as informações científicas dele Ah, aí foi, foi, foi Esse grande Tironossauro está cavando seu ninho Esse Tironossauro não, essa Tironossauro é uma fêmea Ela vai pôr seus ovos Seu pai, quer dizer, seu marido morreu há pouco tempo Ela tem a minha unha Só preste a botar seus ovos Um Dois Três Quatro Cinco Geralmente eram muito mais ovos Mas só que É Deu pouco dessa vez Ah, e como vocês sabem Os dinosauros são descendentes das aves Então É claro que ia ter, é Tipo Muitos ovos Mas continuando o que eu queria falar Ele vai aí em busca de comida E uma formação rochosa Rochosa, aliás Perto dali Temos um Quads ou Quadros Esse animal gigante Com onze metros de mergadura É semelhante ao avião Ele tem que dar impulso Para poder Levantar voo Olha só Ele está com muita fome Ele vai em busca de comida E o que ele vai comer? Ha, ha, ha Sim Ovos Ovos de Tiranossauro Hum Parece que ele vai fazer uma rodanete Espera O que é isso? O Tiranossauro Ele voltou? O Quads ou Quadros Está pronto para a batalha O Tiranossauro Tenta intimidar ele O Quads ou Quadros também tenta se utilizar Desse mesmo Desse mesmo Desse mesmo esquema Abrindo as asas Será que Quem vai conseguir? Pause E escreva nos comentários O Tiranossauro corre Oh O efeito de bater na câmera O melhor ator esse efeito Ele vai atrás do Do Quads ou Quads ou Quads Ele tenta reagir Jogando terno nos olhos Tiranossauro Usando Usando as asas com par Ele está Ele está super cansado Ele tem que aguentar Corro rápido O Tiranossauro está alcançando ele Ele morde a perna Será que Conseguiu? Os ovos ainda estão aqui O Tiranossauro vence O Tiranossauro Eu pretbro Obrigado.